Ô Antônio Pimenta, uma boa tarde pra você, querido. E eu tava aqui prestando atenção na sua explicação e é isso mesmo. A creche, mais uma vez, está aqui e a situação, ela é complicada. Mas deixa eu saber de uma mãe, tá aqui com a criança, enfim, né? É mãe duas vezes, né? É avó que cuida, né? É, né? Se continuar fechada assim, sem os povos receber, né? E não tem jeito de trabalhar, né? Como é que trabalha sem receber, tem conta pra pagar, né? O povo tá dando uma reunião pra poder ver se libera o dinheiro pra eles, né? Até agora nada, só lá pro Dona Zumira. Só lá pro Dona Zumira, mas aqui tá fechado, porque ninguém recebe, né? Ninguém recebe e não tem jeito, né? É, porque eles ganham até a doação de cesta pra poder comer, porque tem conta pra pagar, talão de água, de energia, não vai esperar, né? Então, essa questão, ela é mais do que necessária, que resolva pra que as aulas continuem, que as crianças sejam atendidas, bem como o sossego pro pai, pra mãe e pro avô. Aqui, ó, o pessoal, inclusive, tá buscando crianças aqui, agora amanhã já não é certeza. É, amanhã já não é certeza. Deixa eu até perguntar pra ele aqui, ele que faz o transporte, importante a gente saber também. Amanhã você não sabe se vem buscar aqui, né? Não, amanhã ainda não. Do jeito que tá aqui, pelo jeito, para tudo. Por enquanto parou hoje. Parou hoje. Parou sim. Esse trabalho que você tá fazendo aqui é o que tá contratado pra hoje. Isso. Tá certo, então. Obrigado, viu? Um abraço cedo, tá? Tá vendo só a pimenta? O pessoal do transporte não sabe pra amanhã e já não tem mais essa previsão. E agora, a situação aqui dentro, ela é complicada. A informação é que acontece uma reunião nesse momento. Você tem aí imagens exclusivas da reunião que aconteceu com os funcionários da creche, da irmã Odélia, com os representantes da prefeitura. Aqui comigo, a Antônia, que é a coordenadora da creche, que aliás, você tá de parabéns, Antônia. Que aqui, realmente, é tirar leite de pedra, né? Não é isso? É, a gente luta muito porque a gente pensa bem na estrutura e funcionamento da instituição, que é o melhor pras crianças, né? Que não adianta só dar o arroz, o feijão, a alimentação, mas a gente tem um ambiente harmonioso, que as crianças sintam bem, que tenha brinquedos, que aqui, criança é brincar, criança é ser feliz. Tem as pessoas, os funcionários também têm que estar bem no ambiente, é agradável pra elas trabalhar bem, né? É isso que a gente faz. Como é que foi essa reunião? Infelizmente, a reunião não veio acrescentar nada, se veio falar coisas que a gente já sabe. Liberaram para a creche lá do Dona Azumira, e vocês ficaram na mão. É, a gente, assim, porque a gente, infelizmente, a gente não teve a mesma sorte da tia Lia, né? Porque o CNPJ deles é diferente. O nosso, infelizmente, o nosso, do pai, que é do programa Menor Aprendiz, foi bloqueado. E o deles, não. Infelizmente, foi isso que aconteceu. São quantos profissionais aqui que estão sem salários e há quanto tempo que estão atrasados? São 28. E a gente deveria ter recebido até dia 8 de maio. Como que vai ser a sexta-feira, 22 de maio de 2015? Como já foi feito, como a gente já comunicou o sindicato, já vinha a assembleia, está tudo certo. Se ter hoje, até meia-noite, a gente não receber, amanhã a gente começa a greve. E só vamos voltar depois que a gente receber. E aí